Se a gente pensar em 19 rodadas, metade e 9,5, dessa rodada para a próxima a gente vai estar exatamente na metade desse time. Tomando ali as últimas providências, apita a bola, tá rolando, você tá curtindo o Campeonato Brasileiro, 28ª rodada, é a nona do retorno. A bola agora em velocidade no contra-ataque aqui pelo lado esquerdo com o Júnior, o Romero vai atrás dele. Júnior pedalou, botou na frente, sai o cruzamento na área, a bola é desviada pelo Pedro Henrique, vai embora, escanteio. Quando o Cássio já estava mergulhando para evitar que a bola chegasse no Rodrigão, olha só, o Pedro Henrique põe o pé na bola, bota para fora, escanteio para o Bahia, você tá revendo. Zé Rafael tentando a cavadinha em direção à grande área, Paulo Buena tira mais uma. Olha a sobra do Zé Rafael, ganhou o lance e tocou no Rodrigão, devolveu o Zé Rafael a batida. Banderinha tá dando impedimento, Banderinha tá dando impedimento. No momento do passe do Rodrigão, a marcação aí do Sidmar do Santos Moira. Tá um pouquinho à frente, né Noriega? Tá, tá realmente um pouco à frente, bem marcado o impedimento. O Moisés, lateral esquerdo, que jogou no Bahia no ano passado, também pode estar envolvido numa possível troca aí. Olha o Rodriguinho, boa bola na grande área para o Guilherme, Marona bateu para trás, a bola passa na frente do gol. Riscada aí, Thiago? Ameaçou apenas. Mais abertura na direita para o Eduardo. Zé Rafael, passagem ali do Vinícius, já na grande área, tentou bater cruzado, foi travado outra vez pelo Pedro Henrique. Que é outro escanteio e a bola aí do Bahia. Dá uma rifada na bola. Bola bem na quarta, mas entrega de graça a bola para o Zé Rafael, que acelera o jogo. Toca por dentro no Rodrigão, devolveu o Zé Rafael, abriu espaço a batida, Cássio! Uma linda jogada do ataque do time baiano. Você viu a tabelinha, né? O Zé Rafael tocou o Rodrigão. Arrancando o Zé Rafael lá pela direita, Eduardo vai acompanhando um pouco mais atrás. Agora o Eduardo passa, boa bola para ele, olhou para o meio da grande área, vem cruzamento, toque de cabeça! A bola vai para fora no desvio do Edgar Júnior. O juiz olha para o bandeiro, o bandeiro olha para o juiz, ninguém decide o que fazer. Agora sim está marcado o escanteio para o Bahia, você está revendo aí. Um ótimo contra-ataque do Bahia no cruzamento do Eduardo. É a bola desviada pelo Júnior, ela toca na cabeça do Fagner e vai embora. Ataque, Rodriguinho, toca a frente para o Jú. Boa bola do Jú. Apoio do Fagner, daí para o Romero. Vai chegar o Lucas Fonseca, ela vem cruzamento, Jú! Bola vai para fora! Desviada pelo Jean, a bola vai para fora, escanteio para o Corinthians. Você vai ver de novo o cruzamento do Romero na medida, o toque do Jú. A bola bate com os pés ali, o Jean para empurrar a bola para fora. Escanteio com a mão, com a mão direita, ele bateu na bola e não com a perna. Levantou agora o torcedor do Corinthians, que estava meio ressabiado, porque só o Bahia atacava. E o Jean fica no chão, pedindo aí atendimento. A cobrança do Jadson, bola alta, segunda trave. Subiu o Thiago, tirou, olha a sobra. Maicon foi bloqueado na hora do chute, é escanteio para o Corinthians. Aí o domínio do Vinicius, a passagem do Eduardo, vai chegar para o cruzamento. Bola alta, segunda trave, Cássio! A bola foi fazendo a curva, foi caindo para dentro do gol e o Cássio foi lá, deu um tapa na bola, jogou para fora. Para escanteio, não há tempo para mais nada. O Abutrin encerra o primeiro tempo na Arena Fontenova. Zero para o Bahia, zero também para... Erra o Jadson, engraçado para o Edson. René Júnior, boa bola por dentro no Rodrigão, no meio dos dois zagueiros. Pedro Henrique, travou na bola, chegou de vinindo, ganhou o lance, a batida para fora! Uma bola meio despretenciosa, de repente o Rodrigão no meio dos dois zagueiros, repara, ele consegue levar o Pedro Henrique, trava. Aí, legal a bola, só que quando ela sobra, ia chegando de trás ali para a finalização o Vinicius, mas acabou errando o alvo. O Zé Rafael, dois vão tocando passes aqui, chegou dividindo ali o Maicon, boa tabelinha. Vinicius lançou o Eduardo, cruzamento, segundo a trave, Cássio foi lá no alto para ficar bom. Edgar Júnior tentou fazer o drible, acabou perdendo a bola, lançada para o Jadson, vem a batida direto nas mãos do goleiro. Ajuda a Larana, está valendo, tocou para o Camacho. Camacho toca para o Fagner, tem o Marquinhos Gabriel lá na ponta. Fagner preferiu bater direto para o gol, a bola vai embora. Rodriguinho, passa ali pelo René Júnior, boa bola lá na ponta. Marquinhos Gabriel, mano a mano ali com a marcação, foi para a linha de fundo, lá vem cruzamento, tirou a zaga, tirou mal. Fagner bateu na zaga, voltou o Maicon, defendeu o Jean! Corinthians tentou insistir, Zé Rafael, deu um pote, Camacho faz o corte. Jean impede que o Corinthians abra o placar na fonte nova. O Corinthians vai tentando recompor a marcação, Vinícius toca pelo meio com o Regis. Tentou a enfiada de bola, nem foi para a bola ali. Olha só, saiu errado o Corinthians, a batida! Novo Arana, dois em cima dele, ele toca por dentro, boa bola. Giovani Augusto sai o cruzamento na grande área, subiu a zaga, tirou a linha, sobra! Ah, Rodriguinho, pegou muito mal agora. Toque para o Cleisson, aperta a marcação do Eduardo, Cleisson gira, traz por dentro, rolou para o Jô. Daí para o Marquinhos Gabriel, ele tentou de primeira, ela desviou ali no Thiago e ficou fácil para o goleiro Jean fazer a defesa. Boa, a bola para o Regis, o Corinthians desarrumado ali atrás, Regis vai trazendo, tentou lá, foi bloqueado. Rasga Camacho, mas a bola se oferece lá pelo lado esquerdo, vai tentando chegar para dentro da grande área, lindo lance do Alhoni, bateu cruzado! A bola passa na frente da pequena área e vai sair, prefiriu deixar a bola sair, o Cleisson para ganhar o tiro de meta. Quatro minutos de acréscimo. Matheus Salles dando uma mergulhada na bola ali, Camacho fez o corte, conseguiu limpar, Regis em cima dele, Camacho tocou de lado. Matheus Gabriel erra o passe, agora o contra-ataque, lançamento para o Regis, está sem goleiro, é só empurrar para o gol, o Cássio nem volta, ele vai bater, gol!